Fala aí, Geiger. E aí? Nós estamos do lado dos caras, meu. É verdade. É o contrário da primeira reunião que a gente teve, né? É o... Exatamente o contrário. Não, eu acho que eu tava aqui, né? Você lembra, Igor? Não, não, não. Era nós dois ali, os dois aqui. Tanto que o Igor tava aqui, com o pezão em cima da mesa. Esse não fuma maconha, não. Lembra pra caralho das paradas. Quem? Eu? Não, o Geiger. É, me passa esse hidromel. Tabaco orgânico também, seu? Porra, aí sim. Pô, tu vai beber mais? As duas garrafas é o limite legal do Monarch. Entendi. Passa esse vinho meio vermelho aí. Pô. Aí sim, Geiger. Obrigado. Caralho. Mas o que a gente tava falando antes? Oh, o Geiger é o nosso CEO, pra quem não conhece. É verdade. Tem detalhe, né? É. Olha, vocês devem agradecer a ele, viu? É, chegou por causa desse maluco aí. Quer dizer, você vê que não. Você vê que quando ele falou, eu falei, cara, a gente tem que ir onde ele... Quem conhece. Não, a gente conversou muito, a gente conversou muito. Posso falar uma real aqui? Tinha um cara que tava indo... Era o Rafael, né? Que ia fazer com a gente no início, não era o Diego. E... Aí ele, não sei por que, ele brisou no Vilela. Falei assim, não, vocês tem que falar com o Vilela. Quem? O Diego? Não, o outro Rafa. Que não entrou. Que não entrou. Terceiro elemento. Terceiro elemento que eu... Tá por quê, né? Não, exatamente. Aí eu... Não, tá bom. Aí eu liguei. E eu conversei. Só que, sabe, nunca chegou pro Vilela. Parou no agente. Então, eu falo isso muito em empresa. Às vezes a oportunidade de uma coisa diferente, estruturar. Vocês sabem bem como que é. Vem! Mas você não recebeu, você não entendeu. Às vezes nem deixaram você receber. Exatamente. E aí, quando a gente desenrolou a ideia, aí eu olhei pra ele. A gente voltou dirigindo, né? Assim, foi legal o papo. Falei assim, e aí, e aí, e aí, e aí? Aí eu olhei pro Gagher e falei assim... Tipo, gostei do Igor, gostei do Monarca. Acho que legal, cara. Acho que os caras sabem fazer o rolê. Vai ser da hora. E valeu. Eu vou ajudar os caras. Muito obrigado. Caralho, que cara burro, né? Acho que a gente sabe fazer o rolê, né? E a verdade foi tipo assim, entrou, soltou, falou assim, vai, toca aí. Não, foi, 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 foi bem isso. Não, parabéns. Agora vocês estão na casa. Tá, e aí, e aí, e aí? E aí? E aí, se vira. A gente contratou o Borga. Foi muito foda. A gente contratou o Borga. Não, já roubaram o Borga da gente? Já roubei, roubei. Explica isso aí. Eu critiquei uma incubadora pro... O critiquei, ele serve pra trazer os donos das empresas, pra que depois elas investam na gente. Pra que eles conheçam, pra que eles conheçam de dentro. Total. E não pela internet. Sim. Então é importante, vem um CEO aqui conversar com a gente no critiquei. Quem que vem sexta-feira aí? É, e não vem mais. Não vem mais, mas eu vou falar por quê, ó, gente. Aí, a gente teve a treta com o iFood, todo mundo tá sabendo. Isso é importante que seja dito. O Diego, que é o CFO do iFood, se prontificou e foi com ele que a gente tratou todas as coisas nas últimas semanas. E ele viria no critiquei na sexta. Porém, o filho dele deve dar a ser no final de semana. Ah! Então, por esse motivo, obviamente, já falei, família, é sempre a prioridade. Então, esperamos, de fato, que um dia a gente converse com o Diego, tanto aqui no Flow, quanto aqui no Critiquei. Então, a gente já, estamos em paz, apesar de ficarmos diferentes. Mas amanhã tem Critiquei normal, sexta a gente vai fazer, vamos fazer um extra live ainda. Se vocês puderem dar uma moral, eu acho que seria bem legal. Os extras foram bons, cara. É? Eu tô meio surpreendendo. Mas, né, comendo é gostoso fazer, porque é livre. É, tipo, não tem ginástica mental, tá ligado? É só trocar ideia, é só foda-se, né? É legal. A galera me pede. Pra mim, resgata o Flow Originals, tá ligado? Tipo, lá no começo. Primórdios do Flow. Que não tinha ginástica mental, que era realmente só sentar e trocar uma ideia. Mas você fica cansado? Você fica cansado? Cara, cansado. Fico. Fico cansado. Essa é a verdade. Vira e mexe, eu tô aí morto. Mas ele gosta dessa porra. Ele gosta de ir embora. Querendo ir embora. Gosta. Então tu começou o Flow Sport, né? É. Você é loucão, mano. Mas é da hora. Não, é sério. Você é loucão, mas é da hora. É, é foda, mas é da hora. Mas é... Cada um tem o seu superpoder. Entendeu? Se você tem um superpoder, por que você não vai usar ele? O seu eu acho que é bebê e conversar. Porque, nossa senhora. Se eu bebe igual você... E o seu é feedback direto e reto, né? É, feedback... Não, mas eu jamais conseguiria. Você tá louco. A nossa conversa, a primeira que a gente teve, no final eu já tava maluco já também. E o Mário faz assim... É um brinde, você lembra? Um brinde. Aí ele punha na mesa e todo mundo bebia. Eu e o grega de saco cheio já. Já é, mano. Não, mas tá bom um papo. Eu brisando aqui com... É que bêbado sempre tá bom um papo. Você nunca acha ruim, entendeu? Você tá bêbado. É que você me fez pensar muito no dia ali, as suas filosofias ali. Eu não critiquei, eu fiquei filósofo também. Meu poder é esse. É não dizer nada que é. É sim fazer você pensar no que é. Caralho! Essa foi foda, mano. Eu nem entendi. Eu vou ter que ver o vídeo depois. Também nem entendi. O que ele quer dizer é que ele... O grega, nem explaining, nem explaining. Ele não quer explicar. Ele quer jogar o debate. Eu não tenho resposta de porra nenhuma. Você quer as respostas de mim? Você vai se foder. Eu não tenho nenhuma resposta nessa porra. Eu tenho perguntas. É, você tem que causar intriga. Aí sim. A pergunta, né? Só que a gente vive no mundo, cada vez mais pessoas têm todas as respostas, né? Ah, é. Infelizmente, né? Mas quem tem resposta, na verdade, não tem porra nenhuma. Eu vou fazer um elogio público aqui ao CEO de vocês aqui, ó. É verdade, é assim, ó. E aí vocês sabem que eu sou estudioso do mundo corporativo do lado B. É. Igual das podridões que existem por aí. Mas o que o Geiger fez nas redes sociais, em resposta ao ocorrido aí das semanas aí... Pôs a cara, né? Não, é. Pôs a cara. Que não é de ver. Tem muito cara aí que é presidente de empresa. Nunca entrou numa fábrica, apertou a mão de um cara que tá ali batendo prego. E você deu a cara. Eu concordo com o que você disse. Eu sei o que tá rolando. E só falo uma coisa pra você aí. Qual que é a minha câmera? Aquela ali, ó. Só pra você aqui, ó. Você trabalha nessa empresa aí que eu tô ligado aí. Sabe por que que isso aconteceu? Porque não teve diálogo. E não teve diálogo, sabe por quê? Porque não tem um cara igual eu, igual ele, igual o Diegão aqui do Critique. Aí é dando a moral. Vocês têm que ver quem são seus executivos. Mas isso eu fiquei um pouco triste, sabia? É real, sabe por quê? Falta de preparo, meu. É, de novo, acho que... Eu não vejo pelo lado triste. É triste, mas eu não vejo pelo lado assim, sacanagem. Eu vejo pelo lado despreparo. Eu acho que o que eu mais me frustrei, acho, na internet, nesse novo mundo, né? Que eu tô conhecendo mais com vocês. Não é o que aparece. É as coisas que não aparecem. É as coisas que... Quem bate nunca pede desculpa. Então todos os sites que colocaram a gente lá em matéria, nem fingiram. Não, pra ser sincero, o Rap Mais. O Rap Mais foi honesto e postou lá. Uma nota, colocou outra nota. Não vi, vou ter que ver depois aí. Parabéns, Rap Mais. O que eles falaram? Fala aí. Não, eles colocaram a nota de retratação do iFood. Parabéns, Rap Mais. Legal, é isso aí. E parabéns ao iFood. Também. Por ter feito uma nota de retratação. Porque é o seguinte também, é... Em conjunto. Com a gente. Eles fizeram e tomam essa nota? Não. Eles fizeram, a gente revisou, a gente tem figurinhas. E o iFood foi super parceiro nesse sentido. Eles fizeram a nota com a gente. Aquela nota é conjunta, entendeu? O iFood errou no primeiro posicionamento deles? Erraram. Mas eles corrigiram. Pelo menos eles tentaram. Estão tentando. Eu espero que o CEO do iFood, que é o Fabrício, e o CFO, que é o Diego, venha no Critique, venha no Flow também, para a gente expandir esse diálogo, para a gente conversar sobre o que aconteceu. Não tem nenhum mágoa com a empresa, nem nada disso. Eu entendo que esse ambiente político que a gente está vivendo, ele é prejudicial a todos nós. Ninguém é... É... Invulnerável, exato. Imune a essa parada. Mas eles foram uma empresa que tiveram um passo para o diálogo. Isso já mostra muito, eu acho. Eu acho que... Por que você está com essa cara duvidosa? Não, porque eu acho que é assim, é o seguinte. E ok, errar. A galera pega muito em cima do erro. Parece que errar é um negócio sobrenatural. Vamos falar da CETO, né? Não, exatamente. E às vezes... Sei lá, a galera que está trabalhando, errei. A esconde do chefe. É o medo. A inquisição. Caça as bruxas. Porra. Rolou. E eu acho que teve uma observação. Teve um diálogo. E é isso. Bola para frente. Mas aí eu pergunto. Voltou a patrocinar? Mas a gente nem quer. Tudo bem. Não, não, não. Calma. Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero a FUD de volta. Não. Não quero. Eu não quero. Mas e se a empresa melhorar? Não importa. Não importa. A empresa melhorar, o ponto assim, acho que para os dois lados vale. Isso acho que foi o legal do diálogo. Para eles também não vale o risco de amanhã, algum posicionamento, eles serem cobrados novamente. Porque de um certo modelo, vamos supor, a Red Bull. Não, não estou falando agora. A Red Bull tem um modelo que ela apoia jovens agressivos. Esse é quem eles apoiam. Nesse sentido, o Monark é um pouco provocador, porque ele faz perguntas. E tem empresas que não querem pessoas que fazem perguntas. Pessoas que vão ser, de fato, um rosto que... A gente tem que entender que no mundo das celebridades, você é um rosto. E se a mãe tiver outro rosto, é outro rosto. E as pessoas querem esse rosto. Mas é triste. Isso é difícil. É difícil. Porque você, muitas vezes, não sabe, né? Você não sabe o que está acontecendo por trás. Você não sabe... Não é que é o rosto? É. Faz o rosto aí, Monark. Cara, eu duvido que alguém queira esse rosto. Cara, né? Ó, propaganda de... Sei lá. Do que você daria uma propaganda? Isso é o rosto, tipo... A vida é perfeita. Tudo bom. Eu sou ante tudo que é mal. Eu sou bom. Eu sou perfeita. A gente me afasta o copo ali, que a gente já passou dessa experiência. Mas é que, tipo... Eu entendo... O Pato Mico vai começar a comer brigadeiro. Mas é esse nível de ridículo. É esse nível de ridículo. O que está acontecendo é esse nível de ridículo. É ridículo. Não existe... Todo mundo é perfeito do nada. Do nada. Do nada todo mundo é o padrão de excelência da humanidade? É que tem uma parada que é assim. Todo... A gente fala bastante de indivíduo aqui nas nossas conversas. Todo mundo tem 90% às vezes de congruência. Você tem lá... Você concorda com as mesmas coisas. E 10% que você é totalmente oposto. Na internet, muitas vezes, até pelo como algoritmos são feitos, né? Teve uns estudos aí que saíram que, por exemplo, se você dava uma carinha de ódio, ele propagava mais. Então você vai entrando na uma bolha de ódio. Então você não vai caçar quem tem 90% de afinidade com você. Você vai naquela pessoa que tem 90% de afinidade e bate nos 10% que você discorda. Então... E aí fica uma briga só do... Mas os seus 10% também não concordam. Então vamos falar dos 90%. Vamos falar de propostas reais. Vamos falar de projetos. E acho que isso que é um pouco triste. Ver tudo que está acontecendo aqui desde o começo. E até por isso que eu me posicionei. Porque vocês estão vendo. Olha quem passou aqui, os hosts. Quer falar de diversidade com quem, amigo? Meu, eu fui cobrado. Por você. Não tem nada a ver. Você foi cobrado? Ah, sempre tem. Os voques, né? Não, não, não. Não é trabalho, não. Eu dei meu telefone pessoal para muita gente. Eu falei, galera. Eu dei meu telefone pessoal para muita gente. Falei assim, cara, ó. Meu telefone. Vários que mandaram mensagens um pouco mais agressivas. Dizendo, ó, é isso, isso. Alguém mandou uma mensagem no seu telefone? Não. Mas, é... Depois que eu vi a mensagem, falei assim, olha, esse é meu número. Se quiser conhecer um pouco mais do Flow, está aqui. Fala comigo. Vamos conversar a qualquer momento. Eu não quero conversar, né? Cara, não quero. Porque não faz sentido, né? É difícil. Eles já sabem o certo, né? Já entenderam o mundo. Já aprenderam. O mundo já está na mão dos caras, já. O mundo já está na mão dos caras, 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 já está na mão dos caras. Obrigado.